Fala galera, Pelão aqui E estamos começando aqui É um episódio de um jogo, um vídeo de um jogo diferente Nessa porra, chamada Agario E eu tenho mais um monte de moleque aí Fala aí Não Eu acabei de pensar, já comecei do lado dos grandes, já me comeram já É, Apelão Quem tá em primeiro no teu aí O meu é Turquê Eles tão, eles tão sozinho no meu corpo Ai ai, sai fora Ó, qual é o primeiro de vocês? Todo mundo todo desligou Qual é o primeiro de vocês? Todo mundo todo desligou Todo mundo todo desligou Ó, pai Eu acabei de ser bem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Neymar é o nome dele Não É, eu, vai, vai, vamos Ah, me comeram, cara Os caras adoram me comer Os caras adoram me comer Os caras adoram me comer Hum, boiola Hum, boiola Esse é tipo lá do direito e esquerdo, sei lá Mr. Gold Tá, eu Ah, mano, os caras tá me comendo, velho Ou, eu vou voltar pro Minecraft Que minha vida não é no Agaro Ai, agora ele faz uma edição assim Ele coloca a cara dele chorando assim, ó Caranããããããããããããããããããããããããããããããão Ah, mano, toma no mundo de novo Ô, peraí, peraí Quem é que vai editar esse teu vídeo aí? É tu ou sou eu? Vai, sei lá, mano Ah, não, não Vai, pode ser eu Então tu tem que colocar no rito Sai de mim Oh cara, eu te toca! Eu achei! Faleceu! Uhul! Eles te comeram! Te comeram! Uhul, cara! Ah, meu Deus! Me comeram! Me comeram! Me comeram! Sua mãe me comeu, velho! Que sacanagem, velho! Os homens me comeram! Eu tô na beirada do cu! Me estregou de seu bosta! Oh, Finsighter! Ah, o North Helly Bolt! Ah, me comeu, cara! Eu acabei de achar... Eu gosto de cara! O pai de família tá assim, gente! Como a cena é? Não! Ah, mano! O Johnny Depp me comeu! O Johnny Depp me comeu! Mano, eu tava no décimo já! Mentira! Eu não tava no décimo! Eu também! Ó, que não te vaca! Espera aí! Ah, velho! Você vem com o meu, seu filho de uma puta! Desgraçado! Vem com o meu, seu otário! Eu tava com o meu corpinho mais sério! O Johnny Depp me comeu! O Johnny Depp me comeu! Boiola! Até deixe porque eu consigo com o meu dois! Apelão se capa! Todo mundo lá embaixo agora! Mas vai querer aí, ó! É o filho da puta bicumeu, desgraçado! Ah, não! Você não me come! Não! Bicumeiro! Uou! O cara tá grandão, velho! Fica aí! Eu tô chegando aí! Aí você me doa um pouco do seu corpo! Eita! Jogou! Eita! O Resident Evil! Tem um Hentai aqui! O Hentai! O Hentai! O Hentai! O Hentai! Gente! Vem logo! O cara tá me comendo, cara! Eu, eu... Os caras já me comem! Aí! Ah, não! Mano! Parou, né? Chega de morrer, né? Eu tô tentando descer aí pra baixo! Não! Vai descer pra cima! Nooooooo! Ooooooo! 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 Vem cá, apelão! Eu quero te co... É... Te doa... Ai! Ai! Ai, mano! Sai Twitter! Sai Twitter! Caralho! Eu tô aqui, apelão! Ô, Mr. God! Eu aqui! Não me come! Não me come! Carninha! É! Carninha! É! Carninha! Uhuuu! Uhuuu! Pega! 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 Tá lá em cima! Pega a carro! Eu tô tentando! Não me coma! O á... O áudio de vocês... Eita, que bug de áudio! Eita, viu? Putz, senhorita! Não, não, não! Olha! a cara é o bc na hora de fazer o que é 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 o que faz uma coisa e não tem mais de uma vez o bebê de ele não vai ficar o homem se dá pra ele não sabe se não há nada para o governo do lado da cara eu tô aqui em fazer uma amostra e gold o contrário da rola eu vou pegar aquele cara eu vou pegar aquele cara ele pega Vem cá, vem, vem cá Vem cá Eu posso ser a isca, isso Ele só não pode me comer Ah, meu Deus, tem um cara gigante Ele tá doando carne Ele tá doando carne Eu quero a carne Uou, tem um cara doando o corpo dele Acabaram de me doar o corpo dele Vai, 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 vai Eu tenho um monte de bolinha Tem um monte de bolinha Come a palão Come as bolinhas Comi Essa aqui vai ser minha última tentativa Tem um cara enorme atrás de mim Querendo comer Ô, Lucas, te capa, vem cá, porra Finalzinho, no final, o lado direito Ah, ah, socorro Corre, corre 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 Ah, não Não, me comeram Não, mano Não Não Vamos Vamos Comer as pequenininhas Depois comer as grandonas Primeiro com as pequenas E depois as grandonas Ai, meu Deus, ai, meu Deus Vai Comer as pequenas primeiro Vai, depois Comer as pequenas Sim, mano Covarde Outro Outro Cantando samba Já, mano Ai, bicha Não, caralho Porra Foi muito rápido Ô, cadê o seis, velho? Aqui, eu tô bem pequenininho Eu tenho um cara grande É, você era pequenininho também Bora ajudar as pessoas, né, velho? Eu tô descendo lá pro final, hein? Tá Vocês estão no menos que eu? Eu tô Eu tô Tá, eu vou descer lá pro final, lá Pô, velho O nosso cantinho da sua Pô, mas não tem uma arrombação Porque dá uma merda, né? Ele saiu Não, não 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 Agora eu tô firme Eu tô firme e vou ganhar isso aqui Você é a maior paquitária De todos os tempos Desse jogo Vou entrar pra história Vou entrar pra história Não vou te comer, eu sou babaca Calma, calma Cala a boca Ah, mano Eu só morro nessa porra Apelando Ah, não Eu tô com muita coisa Tô gravando, gente Então, galera Voltei, eu tô gravando Oi, então deixa o like aí Tchau, tchau, tchau Passe lá no meu canal Quem quiser prestigio Quem quiser prestigio Dá like aqui nesse vídeo Aqui embaixo E coloca favorito Cês vão ganhar prestigio É, vamos dar Vão dar prestigio pra todos Ele vai colocar meus dois canais Cês tem que se inscrever nos dois Se não se inscrever nos dois Cês não vão se inscrever nos dois Então tem que se inscrever nos dois Porque do mesmo jeito Vai ter que estar se inscrevendo nos dois Então é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui Eu não consegui fazer merda boa Eu vou ter que multar esses filhos de uma puta É minha culpa Não é minha culpa Então é isso, galera Quem não me atrapalhou aqui Eu vou colocar o canal na descrição Entra aí E se inscreve Valeu Falou E tchau 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 E tchau